Um assaltante chamado Marcos Vitor Bezerra da Silva ao Marco, é novinho rapaz, acaba novo desse rapaz. Ele foi preso porque ele tentou, ele tentou roubar e matar, aliás ele conseguiu né. A vendedora Lucineide Antunes, essa mulher, rapaz, uma trabalhadora, uma professora, ela tá rentando no carro dela, ele atirou nela, não foi? E ela ficou paraplégica, meu Deus do céu, isso aconteceu em dezembro agora, o Marcos tá preso em autos após o assalto que aconteceu em abril. Durante a prisão dele gente, olha só, a polícia descobriu que o Marcos né, na verdade ele mudou a identidade dele, usou um nome falso rapaz. E agora essa informação é do Chico Filho, essa mulher maravilhosa rapaz, perdeu aí os movimentos das pernas, ficou em cadeira de rodas né. Começa a história hein Chico. O cumprimento do mandado de prisão preventiva foi feito pela equipe do delegado Jorge III do DHPP, dentro da cadeia pública de autos, onde Marcos Victor Bezerra da Silva está preso desde abril deste ano. Mas a ordem de prisão preventiva executada pelo DHPP é referente à tentativa de latrocínio contra a vendedora Lucineite Antunes, de 37 anos de idade. O caso aconteceu em 23 de dezembro do ano passado. A vítima estava tentando dormir dentro do carro depois de ficar horas, acompanhando uma pessoa que estava internada em um hospital particular no centro de Teresina. Durante a tentativa de assalto, a vendedora foi arrancada do próprio carro. O comparsa de Marcos Victor efetuou um disparo que deixou a vítima paraplégica. Mas a equipe de investigação aqui do DHPP descobriu que em abril deste ano, o Marcos Victor participou de um assalto no bairro Tabuleta, na zona sul da capital Teresina. Ao ser preso em flagrante, ele disse para os policiais que se chamava Cleiton Bezerra da Silva. Obviamente, ele mentiu sobre o nome porque sabia que já estava sendo procurado pelo crime de tentativa de latrocínio que ele participou contra a vendedora no centro de Teresina no dia 23 de dezembro do ano passado. Quando os investigadores aqui do Departamento de Homicídios descobriram que o Marcos já estava preso na cadeia pública de autos, os policiais foram atelar e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, respondendo então ao inquérito da tentativa de latrocínio ocorrida no final do ano passado. É bem normal esses indivíduos, no momento da autuação em flagrante, tentarem dar outros nomes ou se passar por outras pessoas, às vezes até familiares, dão os dados de familiares, com o objetivo de que não se descubra ali naquele momento que ele tem outras passagens, outras passagens criminais perante o Poder Judiciário, ou mesmo que a polícia está em busca deles com o mandado de prisão em aberto, tentando, às vezes, o quê? Na eventual audiência de custódia, serem liberados por não constar os antecedentes, etc., nessa situação. Mas esse indivíduo ficou preso pelo roubo praticado aqui na região da tabuleta, dando outro nome, mas felizmente conseguimos descobrir essa estratagema que ele utilizou, clareamos que o nome verdadeiro dele não era aquele de Cleiton Bezerra da Silva, que ele deu durante a autuação, e demos cumprimento ao nosso mandado. Ambos estão indiciados por nossas equipes aqui no relatório final do inquérito, que já foi ao Judiciário pela tentativa de latrocínio. O cara vai preso, passa 10 anos na cadeia, deprimido, triste, sozinho, come mal, dorme mal, qual é a hora de ser morto, bebe, não toma nem banho. Pra que a pessoa entra no mundo do crime, pra estar aí preso os dois, né? Acabaram com a vida da mulher e agora estão aí. É ramo fraco esse negócio de crime, viu?